As chuvas que atingiram Rondônia nos últimos dias deixaram estragos em pelo menos duas cidades do estado. Em Governador Jorge Teixeira, pessoas ficaram desalojadas, pontes foram destruídas em Cacoal, carros ficaram submersos, muros caíram, casas ficaram alagadas e famílias tiveram que acionar a defesa civil. A chuva forte que caiu sobre o município deixou pessoas desalojadas, ruas alagadas e pontes destruídas. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Obras da cidade. Segundo o secretário de obras, um levantamento detalhado dos estragos ainda será realizado. Entre as várias pontes prejudicadas está sobre o rio Ubirajara, na RO 463, que é uma das principais vias de acesso à cidade. Ela ficou totalmente submersa, deixando o trânsito interrompido no local. Escolas municipais foram usadas para abrigar famílias desalojadas e já estão sendo atendidas pela Secretaria de Ação Social. A defesa civil informou que houve o registro de 250 milímetros de chuva durante o final de semana na cidade. Conforme a defesa civil, sete pontos da cidade ficaram alagados. Entre os danos causados pela chuva estão carros submersos, asfalto levado, muro caído, casas alagadas e móveis destruídos. As seis famílias que ficaram desalojadas já foram atendidas e estão recebendo alimentação. Também há registro de moradores que foram realocados em segurança para uma residência, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. Na região do bairro Eldorado e Inca, em Cacual, a rede de água e esgoto foi destruída. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, a rede já foi reparada.